Apoio Cultural Imunizadora Hoffman. Juntos contra o Coronavírus. Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE. Claro que você sabe, todos os dias, de segunda a sexta-feira, seis horas da tarde, nós entramos no ar para falar de todos os assuntos. Eu vou repetir hoje os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Segunda-feira, direito do consumidor. Terça-feira, direito do trabalho. Quarta-feira, a gente divide entre direito comercial e direito imobiliário. Na quinta-feira, a gente trata de direito de família e sucessões. E na sexta-feira, a gente traz aqui para vocês direito previdenciário. São todos esses os temas que nós tratamos aqui no programa. E quem faz esse programa são vocês. Vocês mandam as perguntas e nós simplesmente retransmitimos as perguntas aos nossos convidados. E os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas estão aí na tela. Vou deixar um pouquinho aí na tela para que vocês prestem bem atenção em todos os endereços que vocês podem usar e devem usar para mandar as perguntas aqui para o nosso programa. Tá bem? Nós estamos fazendo um programa um pouquinho diferente. Nós estamos em casa, eu estou em casa aqui no meu escritório. E o advogado que vai participar conosco do programa de hoje, que nós vamos tratar de direito imobiliário, está lá na casa dele, na Zona Norte. Então, nós estamos um pouco separados, bem separados, mas usamos máscara quando saímos de casa. E temos um apoio também da imunizadora Hoffman, que está nos dando um apoio cultural. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos conversar hoje, para tratar de direito imobiliário, com o doutor Daniel Escalona. Doutor, doutor Daniel, tudo bem? Boa tarde, Machado, tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. É mesmo, esperando que passe a pandemia. Por sim. E está difícil de passar essa pandemia. Já estamos no dia 12 de agosto e nada de passar a pandemia. Mas vamos aguardar, né, doutor? É, há que ter paciência, né, Machado? Nesse momento aí, nós temos que nos resignar e adotar as cautelas aí recomendadas pelas autoridades e, enfim, torcer para que isso passe logo, por bem de todos, não é? Me diga uma coisa, doutor Daniel, eu fiquei sabendo e ouço, leio muito nas redes sociais também, que as obras públicas continuam andando e as obras civis estão paradas. É verdade isso ou não? Não, Machado, assim, o ritmo diminuiu, né? O ritmo diminuiu bastante. Algumas obras pararam, mas não por questões da pandemia, por questões de cronograma mesmo e por questões de venda, enfim, não é? Velocidade de venda, coisas do tipo. Mas nada, assim, relacionado à pandemia. A construção civil, de um modo geral, não foi tão afetada assim, né? Foi um dos setores que pouco parou durante todo esse período aí, né? E há um otimismo, por incrível que pareça, no meio de toda essa pandemia, onde a gente vê a maioria dos empresários reclamando, não é? Eu vejo otimismo no setor da construção civil. Outro dia acompanhava os índices de contratação, né? De mão de obra. E a construção civil foi um dos setores que mais contratou no mês de junho. Então, isso é intrigante, né? É bom, é bom, por um lado, mas intrigante porque no meio de toda essa pandemia aí o pessoal está acreditando ainda, né? Na retomada. E eu acho que essa retomada vem mesmo logo aí na frente. Por isso a gente mantém o otimismo. Mas, realmente, o momento é de cautela, é de preocupação, né? Porque tem muita gente desempregada e isso reflete, né? Machado na economia como um todo, não é? Enfim, essa é a preocupação hoje. E a gente não tem, assim, uma previsão de que as coisas amanhã ou depois, ou logo daqui a 15 dias, vão melhorar. Quando as coisas parecem que vão começar a melhorar, elas pioram. Então, vamos nos conformar com isso, né, doutor? É, exatamente. Essa falta de previsibilidade é que assusta, né? Isso é que nos faz, assim, a cada dia nos reinventarmos, né? A cada dia que passa, nós temos que nos reinventar. É isso que está acontecendo hoje, né? Enfim, as demandas estão aí, as demandas estão aí. Mas o setor, de um modo geral, está operando, mas está operando, assim, digamos, numa preparação para a retomada. Por isso, essas contratações, enfim, na verdade, uma preparação para a retomada que deve vir aí, se Deus quiser. No início do ano que vem, nós já vamos estar com isso aí tudo superado, graças a Deus. Pois é, no início do ano que vem. Quer dizer, perdemos praticamente um ano inteiro, né? Ah, eu não acredito em retomada a curto prazo, assim, para setembro, outubro aí, eu acho que não, Machado. Mas mais um pouquinho para frente, aí sim. Tá, bem. Doutor Daniel Escalona, o direito imobiliário, às vezes, ele se confunde um pouco com o direito de família, porque as perguntas são mais ou menos parecidas. Por exemplo, eu tenho essa primeira pergunta aqui, que eu poderia tranquilamente fazer para um dos advogados do nosso programa de direito de família. Faço para o senhor, porque ela foi mandada para o senhor. A dona Heloísa, ela mora em Canoas. Faz mais de dez anos que eu cuido de uma única tia que tenho. Somos as únicas duas remanescentes de nossa família. Ela nunca teve marido e não tem filhos. A casa onde moramos é grande e está em nome dela. Como ela está muito doente, quer passar o imóvel para o meu nome, diz a Heloísa. Ela pode fazer isso e como ela deve proceder, doutor Daniel? Achado, o caso da dona Heloísa é bem simples. Ela pode, sim, ela pode fazer uma escritura de doação para a sobrinha. E qualquer tabelionato faz esse tipo de escritura. E por precaução, havendo algum receio familiar, enfim, que não é o caso aí, mas havendo alguma preocupação, ela pode gravar o imóvel com o usufruto. Ou seja, ela pode fazer a doação e reservar o usufruto para ela, sem nenhum problema. É bem fácil a solução dela. Qualquer tabelionato resolve. Tá bom. E se precisar, o tabelion vai até, inclusive, o ajudante dele vai até a casa da dona, onde a dona Heloísa reside com essa tia ou não? Sim, é possível, sim. Os tabelionatos de notas, eles fazem o que eles chamam de diligência externa, né? Então, eles encaminham tudo por e-mail, por WhatsApp, enfim, as minutas. E a pessoa dá o ok e na hora da assinatura mesmo, o oficial manda lá uma pessoa do tabelionato para colher as assinaturas. Dá para fazer, sim, mediante diligência externa. As coisas mudaram muito hoje, a gente manda as coisas por e-mail, por WhatsApp, por tudo. Eu lembro de uma história que se contava ali em São Gabriel, tinha um amigo meu que era dono do cartório lá, e ele disse que um dia foram lá numa fazenda, porque um senhor tinha que assinar o nome lá, né? Aí o dono da fazenda disse assim, filho, agora vocês saem todos daqui. Ah, mas por que, pai? Não, porque o pai vai assinar o nome agora. Vem como era importante, a coisa era realmente importante, né? Mas são coisas que acontecem lá em São Gabriel, né? Tudo bem. É que a gente não sabe o que tinha nessa escritura, né? Ah, também tem isso, também tem. A próxima pergunta, doutor Daniel Escalona, é do Sidney, que mora em Eldorado do Sul. Comprei um imóvel na planta e o construtor disse que entregaria em dois meses. O imóvel ficou pronto, eu marquei a data da mudança, mas o agente financeiro disse que não libera a quantia que falta, enquanto o imóvel não tiver o habite. O proprietário só entrega o imóvel se receber o restante do financiamento. E daí, o que o seu Sidney faz, doutor Daniel? É, veja, Machado, o habite-se é a certidão expedida pela municipalidade, pela prefeitura, declarando que aquele imóvel está apto para ser habitado, né? Então, eu, se fosse o seu Sidney, eu aguardaria um pouquinho, né? Porque isso dá segurança, esse documento dá segurança para ele também, né? De que aquele imóvel está apto para ser utilizado, né? Imagina assim, a gente entra num prédio recém pronto, sem o habite, sem nenhuma certificação, a gente não tem segurança nenhuma quanto àquela obra ali, a não ser a palavra do construtor, né? Então, eu recomendo ao seu Sidney aí que tenha um pouquinho de paciência, aguarda uns dias mais aí, e isso, porque realmente o agente financeiro não vai liberar o financiamento para o incorporador, para o construtor, antes desse documento. Então, esse documento certifica que o imóvel está apto. Eu recomendo que ele aguarde um pouquinho, vai ter que ter um pouquinho de paciência para não ultrapassar os limites aí das coisas. A próxima pergunta, doutor Daniel Scalona, vem aqui de Porto Alegre mesmo, a telespectadora é a dona Margarete. Ela diz o seguinte, o caso dela é um caso que, lamentavelmente, até se tornou comum nessa época. A empresa onde trabalho fechou as portas definitivamente por causa da pandemia. Estou desempregado e não recebi nada de meus direitos trabalhistas. Ouvi uma ação na Justiça do Trabalho, mas sei que vai demorar bastante. Acontece que não estou conseguindo pagar o aluguel de R$ 850. A imobiliária não quer fazer qualquer acordo e diz que vai mover uma ação de despejo contra mim. E a dona Margarete quer saber se a imobiliária pode fazer isso, doutor. É, Machado, esse é o grande problema da atualidade. Não existe nenhum decreto, nenhum regramento aí obrigando os proprietários a não cobrar ou a cobrar menos do aluguel. Então, realmente, a dona Margarete está numa situação um tanto delicada. Ela, naturalmente, pode aguardar aí a citação na ação de despejo. E aí, na contestação da ação de despejo, ela pode arguir algumas coisas para ganhar um pouco de tempo até se reestabelecer. Mas obrigatoriedade de não cobrar ou de receber o aluguel com desconto, infelizmente, não existe. Nenhum dos decretos editados aí pelo governo ou pelas assembleias dos estados e a Câmara dos Deputados, nada neste sentido obrigando o particular a conceder o desconto ou a não cobrar. Infelizmente, ela vai ter de aguardar aí. Mas na contestação da ação de despejo, ela ganha algum tempinho com os argumentos que a gente utilizaria aí em função dessa questão da pandemia. É uma certa intolerância aí do senhorio dela, do proprietário dela e a imobiliária, muitas vezes, só cumpre o papel que o proprietário determina. Acho que uma boa conversa aí talvez atenue um pouco a situação. Mas não há obrigatoriedade do proprietário deixar de cobrar ou cobrar a menos, infelizmente. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Vamos para um comercial da imunizadora Hoffman, que está conosco contra o coronavírus. Mas nós já voltamos, é bem rápido. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, que hoje está tratando de direito imobiliário. Eu estou em casa e o doutor Daniel Scaloni também está na casa dele, tratando desse mesmo assunto, que é direito imobiliário. Nós fizemos um pequeno intervalo para que falássemos da imunizadora Hoffman e agora estamos de volta e vamos até o final do programa. Tá bem? Então vamos lá. Doutor Daniel Scaloni, a próxima pergunta vem da cidade de Viamão. É da dona Claudete. Comprei uma casa pré-fabricada e o dono da empresa me disse que entregaria a casa em março de 2020. Chegou a data e a casa não ficou pronta. Daí entramos na pandemia e o dono da empresa desapareceu. Dei uma entrada de 50% do valor. Será que vou perder esse dinheiro? Pergunta a dona Claudete. Machado, existe um risco grande dela perder sim. Se essa empresa fechou as portas aí de forma irregular, enfim, não cumpriu os contratos, recomendo que ela entre o mais rápido possível na justiça. Pode ser, dependendo do valor aí da casa, né? Pode ser até no juizado especial, né? Já que o contrato até 40 salários mínimos ali, ele pode usar o juizado especial. Então, ela deve sim recorrer ao judiciário o mais rápido possível. Existe um risco aí sim. A gente tem ouvido muito falar essas questões dessas empresas que prometem essas casas pré-fabricadas, né? E depois não conseguem cumprir. Então, não é o primeiro caso que a gente vê. Ela deve sim entrar em juízo o mais rápido possível. Lamentavelmente, existem muitas dessas empresas aí e elas são situadas praticamente no mesmo local lá, quase todas. Tá claro que tem muita empresa boa, mas tem muita empresa de vigarice no meio aí, que acaba fazendo isso, que estão fazendo com a dona Claudete. A pessoa que está por dentro da área, sabe bem, doutor. É, e quanto antes ela agir, melhor, né? Pois é, né? Bom, nós temos aqui uma pergunta de um proprietário que é anônimo. Ele pede para não ser identificado. Faz pouco tempo que aluguei um imóvel de minha propriedade pelo prazo de três anos. Só que verifiquei que aluguei por um valor muito abaixo do mercado. E gostaria de reajustar o aluguel, sendo que se passaram somente doze meses. E ele quer saber, doutor Daniel Scalona, se ele pode fazer isso. Não, Machado, não. O contrato de locação dele deve ter estipulado um índice de reajuste desse aluguel. Normalmente é o IGPM, que é o mais usual, né? Existem outros, mas o mais usual é o IGPM. Então, além do índice contratado, ele só poderá fazer o reajuste se houver negociação com o inquilino. Se o inquilino aceitar o reajuste acima do índice oficial estabelecido no contrato, ele poderá reajustar. Caso contrário, não. Somente ao término dos três anos. Somente quando chegar nos três anos é que ele pode fazer isso. Só no vencimento do contrato. Só no vencimento do contrato, Machado. Bom, alugou num preço que ele considerou baixo, agora vai ter que arcar com as consequências, né? Porque fazer o que não tem... Contrato é contrato, né? É, os pactos são para serem cumpridos. Ele está ali no décimo segundo mês, então provavelmente está no mês do reajuste, né? Eu recomendo que ele procure o inquilino e tente um aumento um pouco acima do que o índice oficial, né? Que é o índice do contrato. Mas o momento não é para isso também, né, Machado? Também não. O momento não está propício para aumento. O pessoal está dando desconto, né? Então... Como se diz em São Gabriel, o mar não está para peixe, né? Está complicado, né? Está muito complicado. Bom, temos a pergunta aqui do senhor Oswaldo. Ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Um amigo meu colocou um imóvel para alugar e, como estou tentando me mudar, falei com ele que autorizou a imobiliária a me alugar o apartamento. Agora, depois de tudo acertado, O síndico me passou o regulamento do condomínio e verifiquei que só permite em aves, em gaiola. E eu tenho um cachorro, pequeno e muito educado. Será que consigo me mudar assim mesmo? Veja, Machado, o condomínio, ele vai conseguir se mudar assim, pode ficar tranquilo. Ele vai conseguir se mudar com o animalzinho de estimação dele. Já há uma jurisprudência bastante ampla em relação a isso. Claro que o animal dentro de um apartamento, por exemplo, não pode incomodar os demais moradores. Pelo que ele fala aqui, o animalzinho dele é bem educadinho, né? Então, imagino que não seja daqueles cães que perturbam, latem a noite toda, enfim. Então, esse tipo de coisa não vai acontecer. Ele pode ficar tranquilo, ele vai mudar, sim. Essas regras condominiais, no que diz respeito a esses animais de estimação, a administração do condomínio, ele pode dispor essas regras nas áreas comuns do condomínio, né? Então, pode lá dispor que o animal não pode frequentar a piscina, o salão de festa, enfim, coisas do tipo. Mas dentro do apartamento, não. Ele pode, sim, tranquilamente. Tá bom. Tomara que ele consiga levar o cachorrinho dele, porque, afinal de contas, o cachorrinho já faz parte da vida dele também, né? Vai, vai levar, sim. É, eu tenho um gato aqui em casa, o Alfa, que é da minha filha, mas o gato, ele vive e participa com a gente de todas as coisas. Mas faz parte também, né? A gente tem que ter um bichinho. Sabe, Machado, aqui em casa, aqui em casa, o gato e a cadela têm mais direitos do que eu. É o que eu digo para a minha mulher, ela faz mais carinho no gato que em mim, mas em todo caso, o que eu vou fazer, né? Eu já estou muito velho para receber carinho. Tá bem, então. Vamos lá. A próxima pergunta é da dona Marisa. Ela mora na cidade de Canoas. Faz três meses que desocupei o imóvel onde eu morava. O contrato era sob calção, que deveria ser devolvida depois de liberado o imóvel. Tudo foi feito e pago, só que o proprietário, até hoje, não devolveu a calção. Ela quer saber se ela pode entrar na justiça para cobrar essa calção que ela não recebeu. Com certeza, né? E até eu diria aí para a dona Marisa que ela vai receber, se ela ingressar em juízo, ela vai receber essa calção corrigida pela poupança, desde a data em que ela depositou em mãos do proprietário. Ela tem direito a ingressar em juízo, deve ingressar em juízo para cobrar, e ela receberá esse valor corrigido pelo índice da poupança. Que coisa boa. Boa notícia, então, que foi dada para a dona Marisa. A dona Regina, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que está sublocando um quarto no apartamento de uma amiga. Acontece que mesmo ela pagando mensalmente, em dia, a amiga dela deixou de pagar o aluguel. E o proprietário quer que a gente saia do imóvel. Ele pode exigir a minha saída, mesmo eu tendo os recibos de pagamento? E daí, doutor Daniel? Machado, a sublocação, ela é um contrato acessório. Ela segue, então, o contrato principal, que é o contrato de locação. Uma vez rescindido o contrato de locação, a sublocação, ela perde totalmente o efeito. Então, ela vai ter, sim, de sair do imóvel, embora o sublocatário tenha direito de ressarcimento. Por exemplo, se ela pagou e a moça lá, inquilina, não repassou isso para a imobiliária, ela tem direito de receber esses valores de volta para quem ela pagou. A sublocação é um contrato, então, acessório, que deve obedecer ao principal. Então, uma vez o principal, que é a locação rescindida por falta de pagamento, ela vai ter de sair do imóvel, isso é certo. Agora, ela pode buscar o ressarcimento dos valores que ela pagou junto a essa inquilina que sublocou para ela. A dona Regina disse que morava num apartamento de uma amiga. Muy amiga, não é? Um amigo que ficou com dinheiro e não pagou os aluguéis. Tá bom, então. Vamos lá. Tem a pergunta do senhor Williams, ele mora em Canoas. Estou morando num apartamento que é financiado por um banco. Pago o aluguel todos os meses. O proprietário do imóvel parou de pagar o banco, que alega a quebra do contrato de compra e venda. Agora o banco quer me despejar para retomar o imóvel. Ele quer saber se o banco pode fazer isso, doutor Daniel. Bem, aí temos que observar o seguinte, Marcelo. Primeiro, o banco não pode despejá-lo antes de retomar o imóvel. Então, primeiro o agente financeiro retoma o imóvel do mutuário e depois ele trata de despejar quem está ocupando, na condição de locatário, na condição de comodatário, seja lá a que título eles estiveram ocupando o imóvel. Mas o banco, antes de retomar o imóvel do mutuário, não pode despejá-lo. Isso não. Não há nenhuma irregularidade, já há entendimento pacificado de que o imóvel financiado pode ser alugado. Então, também não há nenhuma irregularidade na alocação dele. A exceção que existe a esses casos de imóveis financiados são os imóveis que recebem subsídios governamentais, que esses programas sociais, Minha Casa Minha Vida, esses programas, por terem subsídio governamental e por terem uma função social, Machado, eles não podem ser alugados. Então, se o caso dele é um imóvel de Minha Casa Minha Vida e a pessoa alocou para ele, esse contrato está irregular. Agora, se é um financiamento normal, alienação fiduciária, com qualquer agente financeiro, fora o sistema Minha Casa Minha Vida, fora os programas, de um modo geral, que não é só o Minha Casa Minha Vida que existem, existem vários, fora essa exceção, o banco não poderia retomar o imóvel dele antes de retomar do mutuário. Essa é a regra. Doutor Daniel Escalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui. Demos até boas risadas durante o programa de hoje, porque direito imobiliário, essas coisas do direito sempre são um pouco pesadas. Então, a gente tornando o programa mais leve, a coisa fica melhor. A gente digere um pouco mais. Muito obrigado, doutor Daniel, pela sua presença. Obrigado a você e boa noite a todos. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui, vou tratar de direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos contra o Coronavírus Obrigado. Obrigado. Obrigado.